Vamos falar agora de esportes no JR23, falar da veterana que está se preparando. Primeiro a Francana, Kiner, 731. Exatamente, Samuel Sintra, a gente começa falando sobre a Francana 731, que realizou hoje treinos no Complexo Polo Esportivo, aqui em Franca. O técnico vantuiu, toda a comissão técnica, fazendo mais um treinamento muito bacana com todo o elenco, para que o time vá ganhando cada vez mais força, mais preparo físico, e também toda a disposição para os confrontos que vão começar a partir desse sábado. A Francana começa com jogos treinos, ainda não são amistosos, são jogos treinos, com praticamente troca de jogadores de todas as posições, sem limites de trocas durante a partida, para poder fazer o acompanhamento, testagem, ver como está o vigor físico, a performance de cada atleta dentro desse elenco, que compõe aí os atletas que vão jogar a Bezinha nesse ano de 2023. O trabalho foi comandado pelo preparador físico da Francana, o Juninho, que inclusive fala com a gente aqui no JR23. Vamos ouvi-lo, o Juninho Sintra, preparador físico da Francana. Ele fala aqui conosco. Bom dia a todos. Iniciamos a semana os últimos testes físicos. Fizemos agora o teste de resistência de 2.400 metros, que é algo para ver o consumo de oxigênio, o VO2, propriamente dito. E para tirar alguns parâmetros aí, vamos fazer esse teste novamente daqui a 30 dias, para ver a evolução dos atletas. Depois um complemento, uns tiros de velocidade no ambiente, no solo inclinado, para ganhar de força e ganhar de potência. É muito bom. É uma evolução aí nos treinamentos físicos. E vamos essa semana forte para nós conseguirmos o nosso desempenho aí, juntamente com o trabalho do professor. Para a gente chegar sábado, temos já um amistoso, um jogo treino, para a gente já ver a cara e as características de cada atleta e do time. É isso aí, Samuel. O time pegando firme, trabalho sério. A comissão TEC, como você já comentou aqui, nós também já avaliamos, está fazendo um trabalho diferenciado para essa temporada 2023. Pois é, a gente torce para que dê tudo certo, para que o time encaixe também nessa temporada e busque aí, quem sabe, uma das duas vagas para a Série A3 do ano de 2024. Não é fácil, mas vamos torcer. E é claro que o trabalho está sendo muito bem direcionado durante este ano aí pelo Vantulil e toda a sua comissão técnica. Exatamente, Samuel Sintra.